E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando ao Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje vamos falar sobre o mercado jornalístico dos games galera Se você não ficou sabendo, alguns editores e pessoas da IGN saíram, inclusive o Greg Miller que é um dos maiores pontos de referência da IGN IGN que é o maior portal de games do mundo E o Greg Miller saiu junto com uma galera pra iniciar projetos secundários na internet, principalmente no YouTube pessoal Na verdade tudo começou quando eles tinham um projeto já, esses amigos, esse grupo de amigos tinham um projeto já no YouTube chamado Kinda Funny E eles fizeram um Patreon, um Patreon, pra quem não sabe, o Patreon é uma ferramenta de patrocínio Então eu coloco umas metas e tudo mais, então tipo assim, se você me doar 10 dólares uma vez por mês eu vou falar com você Se você me doar 50 uma vez por mês eu vou divulgar o seu canal no Twitter O pessoal faz essa divulgação, faz essa troca e faz esse patrocínio pra que o público possa patrocinar É uma ideia realmente muito boa, não pegou muito bem aqui no Brasil Porque a ferramenta é americana, em dólar e tudo mais A gente tem um Patreon de referência, que é o Patreon do Easy Nobre Que foi na verdade uma grande referência, o Easy Nobre tem uma grande influência na internet E se você não conhece o Patreon do Easy, entra lá E ele realmente fez um Patreon que bombou aí, eu acho que o Patreon dele chegou a 4 mil dólares por mês Alguma coisa do tipo, pessoal financiando o trabalho virtual do Easy, né velho Então, aqui no Brasil infelizmente isso não pegou muito bem, independente do canal, independente da produção Não sei porque, não sei tipo, ah, aconteceu por causa disso Não, não tem muito motivo, eu acredito que é realmente por causa da ferramenta não funcionar Eu particularmente já recebi muita doação no Twitch, vejo muitos amigos meus que vivem de doação no Twitch Então a ferramenta realmente foi bem aceita pelo brasileiro Aliás, o método de doações foi realmente bem aceito pelo brasileiro Mas a ferramenta, eu acredito que ainda não funciona muito bem por essa questão do dólar, né Enfim, perdi só pra explicar o Patreon Esse grupo de amigos do Greg Miller saiu da IGN Aliás, antes eles estavam mantendo o projeto em paralelo O Kinda Funny em paralelo com o trabalho deles na IGN E agora eles saíram da IGN pra fazer o Kinda Funny Games Que seria um segundo projeto, tudo motivado por um Patreon do Kinda Funny Eles fizeram o tal do Patreon, então, e eles levantaram tipo 13 mil dólares, tá ligado Que é um valor altíssimo pra um Patreon, pra incentivar um projeto E eles fizeram agora um segundo Patreon E quando eu entrei no Patreon, tipo, sei lá, fazia 10 horas que eles tinham feito e eles já estavam em 1.500 dólares Então, se eles conseguirem manter os dois Patreons Digamos que eles vão ter aí provavelmente uma renda de cerca de 20 mil dólares por mês Além do que eles ganharem com anúncio, AdSense, patrocinadores, etc, etc, etc O que que isso mostra pra gente? Por que que eu estou falando disso aqui? Eu fico muito feliz de saber que o mercado dos games tá tendo um valor, mesmo que seja um valor underground Ou seja, um valor internet ainda, né? Porque, por exemplo, a Globo tem lá o Madro Games Que é um programa bem legal, mas tem 5 minutos de sábado às 3 horas da manhã Então, o nosso ambiente, o ambiente gamer, é aqui É no YouTube, é no Twitch, é no Twitter, é no Facebook A gente tá na internet, a gente tá conectado Somos de outra geração Não dá pra esperar que a mídia mainstream, né? A televisão e o rádio recebam gamers tão cedo Apesar de que eu acredito que é uma tendência É a maior forma de entretenimento do planeta A que mais levanta dinheiro hoje em dia é o videogame Então, não faz sentido na minha cabeça A mídia mainstream ficar fugindo do videogame, né, velho? Na verdade, eu acho que a internet e o mainstream tem que trabalhar junto e andar junto Mas eu acho que isso ainda vai demorar uns 5, 6 anos realmente pra pegar a forma E talvez antes de que isso aconteça É possível de que a internet, o conteúdo underground, ele derrube a televisão Porém, esses caras, eles saíram da IGN, então Que é uma mídia mainstream de games, né? Então, se você joga games, você procura notícia, review alguma coisa, você cai na IGN E eles saíram para manter os seus dois projetos paralelos, né? Ou seja, dois projetos underground Tem pontos a se levantar, eles obviamente não falaram se a questão é dinheiro ou não Eu acredito que eles estão ganhando menos dinheiro com isso do que eles ganhavam na IGN num total Se você for pensar em salário, estabilidade, estúdio, investimento Isso tudo aqui que você está vendo, YouTube, iluminação, microfone, computador, cadeira, videogame Isso é tudo muito caro pra se manter Então se você colocar na ponta do papel, um emprego estável na IGN, sem sombra de dúvidas É muito melhor do que um emprego underground alternativo na internet É muito mais, é como eu falei, é muito mais estável, né? Essa é a palavra E aí isso mostra pra gente dois pontos Número 1 Ou a IGN tinha problemas com uma empresa, certo? Que não agradava os funcionários Porque, às vezes, por N motivos Às vezes, tem muitas pessoas que falam que a IGN vendia review, né? Então você entrava lá, você tem um jogo E você paga pra IGN falar bem do seu jogo Porque o seu jogo vender bem Muitas pessoas acreditam nisso Nada provado também Ou, eles não pagavam bem E se eles não pagavam bem O maior portal de games na internet não pagava bem É porque, talvez, o dinheiro de mídia não esteja sendo arrecadado da maneira correta Cara, é uma situação bem complicada Ao mesmo tempo que muito boa Pois cresce o valor do mercado independente Por exemplo, cresce o valor de um patife aqui na sua frente Dando uma notícia E tira um pouquinho mais do valor da mídia mainstream Eu, honestamente, eu fico bem na dúvida sobre o que está acontecendo Mas eu fico feliz de saber que a gente está se estabilizando Esse negócio de conversar Cara, quem começa a acessar frequentemente o YouTube Perde o gosto pela televisão, né? Isso é muito fato É muito raro eu assistir televisão Só coisa que realmente não tem, tipo, no YouTube Tipo, futebol, tá ligado? Eu quero ver um jogo do meu time Aí eu tenho que assistir a televisão Que é a transmissão ao vivo e tudo mais Mas, fora isso, cara Incomoda aquele negócio preso, né? Aquela cabeça desse tamanho, assim, da televisão, tá ligado? Então, o narrador de futebol que não pode falar um palavrão Esse tipo de coisa Que acaba tirando um pouco dessa naturalidade Que é uma coisa que a gente tem muito na internet, né? Então, eu realmente fico bem feliz Que a mídia secundária esteja ganhando lugar Do lugar da mídia mainstream Porém, também preocupa a gente Com relação à condição financeira do mercado no geral Quer dizer, quanto que esses caras da IGN ganhavam Pra, de repente, optar por um trabalho muito mais arriscado Muito mais underground no YouTube e na internet? Eu não sei São quatro pessoas, né? Eles têm que gerar uma renda ali bem boa Pra eles manterem o padrão de vida Bom, pessoal Quero saber a opinião de vocês Como que é o relacionamento de vocês? Assim, hoje em dia É que você tá assistindo Você provavelmente é um gamer um pouco mais hardcore E você já tem conhecimento do YouTube Então, a pergunta certa pra eu fazer nesse vídeo é Como que é o seu relacionamento com a mídia mainstream ainda? Sabendo que tem o YouTube Sabendo que você assiste o que você quer na hora que você quiser Quando que você assiste televisão? Eu quero realmente saber Deixem aí nos comentários Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não tem matéria, né? Não tem link pra essa notícia Somente a matéria mesmo Vou deixar o vídeo do Kinda Funny aí na descrição Eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevam e não se esqueçam de avaliar Muito obrigado por ter deixado até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!